Meu Deus, crianças, quem é que vai começar? Ah, papai! O Pennywise tá começando apontando aquela coisa pra um garota! Olha, Kina, você também tá vendo isso? Ele tá simplesmente apontando uma metralhadora pra minha namorada! O que eu quero dizer? Minha ex-namorada! Calma aí, calma aí! Por que os policiais estão aí e não estão fazendo nada, papai? Eles têm que ter alguém pra resolver! Você, aranha! Você, aranha! Filho, eu já sei por que os policiais estão fazendo nada! Por quê? Porque eles são policiais corruptos e o Pennywise pagou propina! É verdade! Faz todo sentido! Que droga, gente! Como é que eu vou subir aí, filho? Olha! Deixa eu ver! Ai, eu consigo! Ah! Ai, cuidado, Benzinho! Cuidado! Não sou ninguém sem você, meu amor! Não, relaxa, meu amor! Eu também te amo muito, tá? Eu te amo mais! Eu sem você é igual o... Eu sem você é igual o... Bochecha sem Claudinho... Eu tenho que acabar com o careca? Uou! Ai, eu caí! Cuidado, Benzinho! Policial corrupto! Sai da minha frente, vagabundo! Toma, Pennywise! Seu bandido! Toma, seu bandido! Pera aí, filho! Eu esqueci do efeito sonoro! Eu sou o Homem-Aranha! Toma isso! Policial corrupto! Você foi salva, moça! Parabéns! Eu sou libertário! Policial corrupto! Corre! A Alequina que balou ela! Eu dei parabéns pra ela, porque ela foi salva! Pega o carro e foge! Foge, 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 foge! Foge, filho! Vamos! O meu carro tá pegando fogo! Tá pegando fogo! Assombra! Vocês chegaram! Papai! Olha pra trás! Achei uma diversão! Olha só! O Ryder e o Hulk! Duas motos! Nós adoramos roubar, papai! Nós adoramos roubar! Não! Roubar é errado, filho! A gente vai pegar emprestado! Papai! Arlequina! A vida só se vive uma vez, papai! Sim! Filho! Nós temos a nossa ética! Com grandes poderes, vem grandes responsabilidades! Eu sou contra! Você é contra! Então, eu vou abandonar você! Porque você não me dá emoção nesse relacionamento! Ah, então eu faço de tudo por você, meu amorzinho! Vamos roubar, vamos roubar! Então vamos! Vamos! Yeah! Ué, lá vai! Papai e a ética fica onde? A mulher vai ruxar! A mulher vai ruxar lá! E a ética fica onde agora? Olha lá! Toma! Toma! Meu Deus! Toma! Toma! Ela é ela, tudo! Toma! 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 Perdeu! 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 Pega! 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 Eu quero conhecer o papai! Meu Deus! A polícia! A polícia vai vir atrás da gente! Corre! A polícia vai denunciou a agência que ele ouviu! Eu não sou! Pai! Papai! Isso que fizemos é muito errado! É divertido! É emocionante! Sim, eu acho que a Nequina não é uma boa companhia pra gente! Companhia, é verdade, papai! Ela tá influenciando a gente ao mal! A polícia! A polícia! A polícia! Vocês vão querer me jogar com o tumarão agora? O que é isso? A Nequina! Ela já se ligou! Ai! Vai, Nequina! Cadê, 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 cadê? Não, não, não! Sobe, sobe, sobe! A polícia! A gente vai ter... Vem, filho! Vem cá, filho! Vem cá, filho! Eu tenho um lugar pra gente meter a fuga! Cadê a polícia? A polícia tá tirando a gente aqui, ó! Tá tirando! Meu Deus! Escolha o policial! Devolve! Um helicóptero! Um helicóptero! Papai, a Nequina tá gostando! A Nequina gosta... A Nequina é uma maluca? A Nequina é uma maluca! Ela é muito uma influência pra gente! Cuidado, cuidado, cuidado! Você sempre tá ouvindo isso, né, Homem-Aranha? Ih, Pabllo, você é muito negativa! Cuidado com o que você fala! Tudo que... Não importa o que ela tá fazendo errado! Ela vai jogar a culpa em você e você vai ser culpado, papai! Não faria isso com o meu amorzinho! Vocês são horríveis, filho! Vem cá, eu sei uma fuga boa aqui! Vai, 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 vai! Vem cá! A gente vai dar um olhar nas polícia! Cuidado! Não é pedreira, tio João! Vem cá, filho! Vem cá, filho! Ih, só de passar aqui eles já mexeram com ela, papai! Aqui, ó! Estrada, filho! Boa! Vem, 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 vem! É! Eles sumiram! 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 Conseguimos! Acho que não, peraí! Esconde aqui, esconde aqui, esconde aqui, esconde aqui! Olha! Aí, eles aí! Ah! Cuidado, caralha! Não estraga tudo! Tá voando! Isso, papai! Isso, papai! Uou! 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 Muito bom, né, aranha? Aqui, ó! É a nossa última chance! É a nossa última chance! Acho que aqui nesse beco, 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 nesse beco! Xiu! Aqui! Acho que... Acho que ele vai ter ninguém aqui! Conseguimos! Ai, eu me sinto tão bem! Ganhei uma moto nova! Olha que moto maravilhosa! Ai, eu adorei! Eu vou acelerar ela um pouquinho! Peraí! Alecina, cala um pouco essa boca aí que tá falando demais também! Não para ela! Papai! Ai, papai! Filho, olha só! Eu acho que tá muito errado isso! A gente não pode fazer essa bandidagem! A gente vai ter que fazer a Alecina apagar e prendê-la na jaula! Isso, papai! Adorei! Olha lá, olha lá! Mas como que a gente vai prendê-la, papai? Primeiro eu vou ligar pros meus amigos policiais que são honestos! Aí, galera! Eu peguei duas motos pra vocês recolherem aqui! É, tá bom! Aham! Não, relaxa! Que é acusado e eu já vou pegar pra... Pronto, agora vamos dar uma olhada! Olha... Alecina, meu amor! Peguei! Eu peguei! Eu peguei, papai! Eu peguei, filho! Vai, vai! Pra delegacia, pra delegacia, filho! Pra delegacia, papai! Eu não sei o que é, papai! Nunca que eu vou deixar você prejudicar a vida do próximo, Alecina! Jamais! Com grandes poderes, vem grandes responsabilidades! Essa é a primeira lição do Homem-Aranha e Spider-Man! Sim! Tá entendendo? E assim você vai ter que aprender a respeitar as pessoas e a propriedade privada, que é o princípio fundamental da não-agressão! Filho, vamos! Nunca! Já é tarde demais pra isso, sua mocréia! Você prejudicou o próximo! Você não foi de acordo com as récras de Deus! Você é horrível, amigo! Você vai pagar todos os pecados na jaula! Não, filho, nada velho aqui nesse clima! Não, esse é clima de superação, né? Já tô na palma, elas morrem, eu nem morro, eu não vou dar mal Se eu ficar ciente, vai ser confluído, só nem vem falar de alia Só um doze no cica que já tá cobrando, e eu já tô na criança! Ele me mentiu, se tem falta é maldade, é tudo, é a semelhança! É tudo, é a semelhança! É tudo, é a semelhança! Doze mola diferente, doze litro transparente, doze... Acabou, papai, acabou!